Fausto Dias Monteiro, 85 anos. Vim para aqui há 58 anos. É um bairro moderno. Era e é. A maior parte da gente que cá morava, empregada em Santa Maria, aqui no Hospital do Curio Cabral, quer dizer, a gente assim, havia em 57. Na altura tinha empregados porque havia mais movimento, agora não. O que vendia mais aqui eram cafés, na altura vendia-se bastante, e eram chás e artigos de circuitaria, quer dizer, roçados, chocolates, tudo isso. Hoje ainda se vende meia dúzia de artigos. É bolachas, é chocolates, é os cafés e chás, é os frutos secos e pouco mais. E roçados também se vende um bocado bom. Especialmente agora no inverno para a tosse, as pessoas compram um bocado. Nartinho, Melgaço, Conselho Melgaço, é naquela parte junto ao Rio Minho, Monção, Melgaço, Valença, quer dizer... Bem bonito. Vieram do castelo para cima e depois acompanharam o Rio Minho e, na altura, era quase preciso vir a pé, mas não, não, vinha de comboio. Tínhamos a caminete, havia comboio até Monção e a caminete de Melgaço para Monção, que era esse o trajeto. Não, naquela altura eu vim com 15 anos, para aqui vim com 28. Na altura havia muitas mercérias e, então, eles tinham sempre lugar para mais um marfano, como chamavam eles, um marfano. Assim se passou o tempo, até a altura da tropa, não é? Depois eu não cheguei a ser tropa, fiquei livre. Daí para a frente a pessoa ou arranjou um emprego ou se estabelecia, naquela altura, ou se estabelecia, que foi o que aconteceu. Na altura estava o meu pai cá e alguns irmãos já. Nós eram oito, era uma fortuna. Na altura, vim com os primos, que também estavam cá. Os primos que iam lá passar as férias. Estavam cá e iam lá passar as férias. Assim é que eu vim. Estive... geralmente morava na... nos empregos, na mercérias, foi. O primeiro emprego foi na... ao pé da Praça dos Furos, na Manoel Bernardo, João Manoel Bernardo, ao pé da Praça dos Furos. Depois, as mercérias tinham alojamento para o pessoal. Embora ruim, mais tinham. Pois. Mas é que é assim... Sim, quer dizer, em 1958, pois. Tenho dois filhos e tenho dois netos. Dois filhos e dois netos do filho mais velho. Nasceram ali em casa. No tempo não se precisava muito ir para as motoridades. Mas nasceram ali na rua Portugal. Não, passava mais tempo aqui no bairro. Ou seja, ao fim de semana, ia-se a dar um passeio. Íamos às vezes até a Algésia, até a Cruz Quebrada e aquela parte do Estado Nacional. Era isso, de transporte de elétricos. Mora cá. Ela era natural de... é natural de Oliveira do Hospital. Depois, comecemos cá. É uma casa mais conhecida por... Casa dos Cafés. Era a loja do café. E estávamos dedicados mais ao café. Sabe, vinha de um familiar mais velho. que começou neste negócio e depois nós fomos todos... Os outros irmãos foram todos atrás disso. Era o irmão mais velho. Pois. Era o irmão mais velho e ainda tem trofação de café. É na travessa do pasteleiro, ali na Madragoa, ao pé de onde era a Emissora Nacional. Antigamente. Passavam lá de café e fornecem café para... para os cafés. Eles é que compram os cafés e fazem os lotes dos cafés e isso. E fornecem-nos para nós. O tipo de cafés, não sei. Nós temos só robusta e robusta e arábica. E o arábica, pois temos só essas três qualidades. Há casas que têm... tem de... separado do Brasil, de Santo Mé, de Cabo Verde, tem assim várias... Nós temos só esses lotes assim, que é robusta e arábica. Ou só arábica. Começaram a nascer assim umas lojas deste género. Todas saídas do mesmo. Abrir uma na ajuda, que ainda existe. Abrir uma na Rumoray Soares, já acabou. Abrir uma em Algés, também já acabou. Uma em Almada, também acabou. Uma na Estrada de Benfica, também. Ainda existe uma na da Maia, ainda existe uma na da Maia, mesmo no Largo da Praça na da Maia de cima. Ainda existe lá uma. Abrir uma também na Pontinha, também ainda existe. e a pessoa que fez estes móveis, era uma carpintaria que havia ali na Lapa. A primeira fez uma ajuda. Com desenho de um arquiteto conhecido, fez isso. Ainda existe hoje aqui uma... Nuno Sampaio, arquitetos. O primo nosso. Quando abriam a loja da ajuda, foi para um empregado, que lá havia mais um irmão meu, e esse meu irmão mais velho depois. E a da Pontinha, a mesma coisa. E depois trocaram, quer dizer, o da Pontinha ficou com a casa da Pontinha e o da Ajuda ficou com a casa da Ajuda. O desenho da casa foi só um e serviu para todas. Mas, pois, tudo ficava ao mesmo negócio de cafés. Tinha tudo feito da mesma maneira.